Fecha! 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 Fala! 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 Vai, que ocura de Jesus! Academia Bonfai! Fala! Compareceu na área C! Se não é um homem herde Rato de paz, meu carinho Rato de paz Bom, bate Boa, rato de paz, agora rato de paz Volta Nossa guarda de rato, seu rato Rato de paz Lute Empate, Japão Luta 6, Jefferson Efe Compareceu apesar Pedro Akira Academia Infante, Japão Compareceu apesar Moriota, Yuzeshi Moriota, Yuzeshi Limata, uma deficiência pela praia Ximia Shimizu Soji, por exigito, Nakajiba, Kumio, Keryomadek, Kurasai. Raid, mata leão, Raid! Scandinavia 1, latozapazor, Murasaki Omi, cedo, kura-ki, Kira, Kirito, Kira. E, da praia, tira pra cá. Ação, Kirito, Kira. Ação, Kirito! Vira, tira pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Inteots Aussit Aplausos Aplausos Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia.